E aí pessoal, tudo bem? Então nessa vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando o formulário de cadastro de carne e a gente vai estar trabalhando aqui nas alterações que a gente vai estar fazendo diferente dos outros formulários em relação ao campo de preço. Bom, deixa eu executar esse formulário Vamos dar uma olhada aí. Bom, então se eu inserir aqui uma nova carne, por exemplo, a hora que eu digito o preço eu tenho que digitar o preço com um ponto e a unidade, por exemplo. Bom, então eu salvei Veja que seria interessante que tivesse aqui o que? Um cifrão, um R cifrão e aqui fosse vírgula para separar as casas decimais os centavos no caso. Bom, se eu fizer desse jeito aqui eu vou ter um erro ele não teve um erro, mas também ele voltou a ser o que era antes. Vamos salvar outra carne aqui, assim Então, eu salvei o preço, veja que ele não veio para cá Se eu clicar e cancelar aqui, o preço não foi salvo por causa do R cifrão Beleza. Então, o que que eu posso fazer para corrigir esse problema? Eu vou substituir esse campo também. Então eu vou substituir por o que? Por um campo formatado Vou colocar um campo formatado, semelhante ao que a gente fez no vídeo anterior Vou selecionar o preço, vou em vinculação, copiar a vinculação Então cola o valor E a mesma coisa na propriedade Enable Seleciono o campo preço, copio o Enable e olho propriedades e cola aqui novamente Beleza Vou pegar e apagar o texto que ele está dentro deixar ele em branco E agora a gente vai em Format Factory na fábrica de formatação e definir como que vai ser a formatação desse campo Eu vou selecionar aqui a formatação moeda e aqui ele apresenta para mim como que vai ficar essa formatação Então, é o que a gente espera Então eu não preciso fazer mais nada Vou dar um ok e vou substituir então esse campo vou deletar o preço antigo e vou aumentar aqui o tamanho do preço novo que é o campo formatado vou executar novamente e vou preencher o valor se eu colocar o valor 12 ele vai limpar o preço se eu colocar o valor 12 se eu colocar 12,00 ele também limpar ele só vai aceitar o preço se eu colocar um valor dentro dos padrões que ele espera certo? e neste caso aqui por exemplo que eu formatei o valor certinho e apertei tab ele gerou um erro aqui para mim ele está falando aqui que ele não pode converter um número longo para um big decimal ele não faz esse tipo de conversão vou fechar aqui a gente vai ter que fazer algumas coisas a mais bom se o nosso formulário ele tivesse aqui na tabela olha o conteúdo da tabela se esse tipo aqui fosse Flute ou no caso Flute ou Double essa conversão seria automática funcionaria só que o Double e o Flute não são tipos próprios para trabalhar com preço com moeda então o correto seria o big decimal mesmo a gente vai ter que fazer algumas alterações para ele poder funcionar corretamente bom então que alterações são essas? cancelando aqui alguns projetos que estão rodando vamos lá no campo preço eu vou pegar e a hora que ele sair do campo que é a hora que ele verifica se está dentro da formatação eu vou fazer algumas alterações nele vamos lá então vou clicar com o botão direito no campo vou clicar em eventos e vou selecionar Focus Focus Lost então a hora que o cursor sair do campo vai executar alguma coisa então Lost perdeu o foco olha que ele perdeu o foco beleza a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o texto que está dentro que foi digitado dentro do JTextField vou colocar aqui uma String vou chamar de V SV String valor é igual o J forma TestField . GetTest então vou pegar o texto dela só que para a gente ir acompanhando vou fazendo vou executando para a gente ver então por enquanto só peguei o texto joguei dentro de uma variável SV e estou imprimindo a variável então vou pegar esse daqui vou digitar por exemplo 12 ele vem e vai imprimir aqui para mim 12 se eu digitar aqui 12 00 ele vai imprimir para mim o texto que está lá e vai gerar o erro beleza então vou encerrar aqui o programa e vamos continuar bom dentro desse valor agora dentro desse SV vai ter o número que a pessoa digitar eu vou pegar e vou retirar desse número toda a formatação que ele possa ter então se a pessoa digitou o cifrão o r cifrão eu vou remover eu vou remover espaço e vou substituir o ponto pela vírgula que é o padrão para os números que é o padrão aliás a vírgula pelo ponto então vamos lá vou criar uma nova string valor sem formatação valor sem formatação então mude uma variável eu vou colocar j formatei de testfeed desculpa sv ponto replace então vou trocar o r cifrão por nada por nada replace se tiver algum espaço que a pessoa digitou então vou substituir por nada também replace vou substituir todos os pontos que tiver por nada e por fim eu vou trocar a vírgula por ponto beleza então vamos lá de novo vou executar aqui por que que eu vou trocar a vírgula por ponto os valores no caso decimais o ponto que indica o que que é a fração do nível e aqui no preço ele entende que é a vírgula então o que que eu vou fazer se a pessoa digitar por exemplo 12,00 ele vai converter isso daqui pra mim 12,00 eu pus pra imprimir então ela não vai mostrar vou fechar aqui novamente deixa eu imprimir essa nova variável vc 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 executar aqui vou clicar aqui essa pessoa digitar 12,00 vai substituir por 12,00 que seria o valor que é correto se a pessoa colocar por exemplo 30,88 ele vai mudar aqui pra mim pra 30.88 que é o número real aceito pelo pelo programa pelo programa aqui no caso beleza então removemos a formatação bom, removido a formatação vou criar um valor um variável do tipo big decimal que vai estar armazenando esse valor então eu vou colocar vou colocar um valor é igual a meu big decimal e aí eu vou passar essa variável esf pra ele converter então essa string tem um valor big decimal pra ficar bonitinho no campo vou usar o number format number format nf aqui o nome de uma variável é igual a number format .get corrente distância e aqui dentro eu vou definir qual que é o local que ele tem que utilizar pra formatar esse número então eu vou colocar e aqui eu vou pôr pt bref j bom, com esse number format o que que a gente vai fazer eu vou pegar e vou setar o valor novamente vou formatar o número que eu tenho e vou devolver ele pro jtestfield vai ficar assim então é string valor formatado é igual a nf.format e aí eu vou passar aqui o valor beleza e jformatted testfield .set test vou passar a variável com o valor formatado e por enquanto aqui o que que a gente fez? posso até descer o que que a gente fez? eu peguei o valor que a pessoa digitou se ela tinha cifrando essas coisas eu removi tudo então transformei pra um número real formatei o número utilizando o formatador pra moeda e devolvi pro campo de novo então vamos ver o que que aconteceu bom bom então antes de eu digitasse um valor que não fosse válido que não tinha cifrão o que que ele ia fazer? ele ia limpar o campo então agora se eu digitar qualquer valor e sair ele já formata o número pra mim por exemplo 12,34 ele vem e coloca pra mim no formato de moeda normal ainda aqui tá dando erro que é normal, sem problema nenhum beleza então vamos continuar bom e agora o que que eu tenho que fazer? eu tenho que pegar esse valor que a pessoa digitou e tenho que inserir ele na tabela então como que eu vou fazer isso? primeiro eu vou criar uma variável do tipo index e vou pegar qual linha da tabela que está selecionada então minha master table ponto getSelectedAll então a linha que está selecionada na tabela é tendo isso daqui o que que eu vou poder fazer? eu vou poder pegar o objeto carne então vou criar aqui ó a classe minha carne vou criar um objeto que chama c e na minha lista que tem o resultado da consulta eu vou pegar essa carne que que está na posição index que é a mesma posição da tabela bom feito isso eu vou pegar o c ponto set preço e vou passar o preço no valor de big decimal então agora é o mesmo tipo antes era float ou long no caso e agora é do tipo big decimal beleza então vamos lá eu vou pegar aqui os espaços só vai executar aqui só vai bom é então vou inserir pegar aqui mesmo 12 aqui ele mostrou os 12 reais entanto aqui ficou somente 12 se eu colocar 12,34 então vai ficar 12.34 aqui e 12.34 aqui certinho e se por acaso eu vou colocar 30,35 aí ele já vai colocar o valor certinho e não vai preencher com o restante aqui bom então aqui tá certo se eu clicar em salvar ele vai aqui ele deu um probleminha tá certo aqui a gente vai ter que fazer uma coisa na hora de salvar ele deu um erro de novo por caso da conversão é vamos selecionar o campo preço e vamos lá na vinculação e vamos desvincular o valor dele com a tabela então lá na propriedade valor vou desvincular certo o enable pode continuar vou lá e vou executar novamente inserir em outra carne uma patinha vamos supor que custa 15 reais vamos dar só aquilo clicar em salvar bom salvou sem problema nenhum só clicar em cancelar tá aqui os 15 reais beleza bom no entanto veja que a hora que eu seleciono uma carne aqui o preço não se altera então picanha era 12 permanece 15 a senha era 30 permanece 15 como a gente desvinculou isso daqui então o preço não é alterado lá vamos fazer o seguinte a hora que eu clicar na linha ele vai pegar o preço que tá aqui e apresentar pra mim o preço formatado aqui então pra isso botão direito na tabela eventos mouse mouse click então a hora que eu clicar na minha tabela ele vai fazer alguma coisa e aí o que que eu vou fazer a mesma coisa de cima a gente index igual a master table ponto get selected who vou pegar a linha que tá selecionada vou verificar se a linha se o índice ele é maior ou igual a zero então se ele tiver alguma linha selecionada vai ser zero ou maior se clicou por exemplo no título da tabela não clicou numa linha então vai ser menos um então ele não vai executar o que tá por aqui bom e aí o que que eu vou fazer eu vou criar de novo aqui o number format vou pegar da linha de cima já tá pronto tem o formatador de números vou criar uma string aqui valor essa string vai ser igual a mf ponto deixa eu primeiro pegar o valor que tá na tabela vou pegar o string v é igual a mf ponto get value então vou pegar o valor de uma célula da metabela pra isso eu tenho que passar qualquer linha em qualquer coluna coluna então uma linha é esse index aqui o índice que tá selecionado o on poderia sei lá ctrl r aqui deixar o valor pra ficar mais claro então a linha que tá selecionada e aqui o segundo campo é qual que é a coluna então coluna zero um dois então o preço tá na coluna dois e aqui o coluna dois e aqui o coluna para string to string beleza bom feito isso daí agora dentro desse v aqui eu vou ter o valor que tá na tabela só que em formato de texto então eu vou pegar agora e vou setar esse valor no j com o mf.format e aqui no parâmetro Então vou colocar o new bigDecimal E vou passar a variável v que é o valor da tabela para converter Beleza, então vou executar novamente Então agora a hora que eu clicar aqui, 12 reais, 30 e 35, 15 Se eu inserir uma nova carne, tem que fazer isso daqui também agora Então a hora que eu clicar em inserir ou cancelar Ele tem que limpar esse campo para ver Bom, então se eu clicar em inserir Vou colocar o lagarto Vem aqui, vamos supor que custe 18 reais E também aqui Então, salvar Salvou, não deu erro mais Cancelar O valor está lá E o valor está sendo alterado Então só para eu corrigir isso daqui, a hora que eu clicar em inserir Linho para os campos E a hora que eu cancelar, posso definir como novo Então é isso Vou só fazer um teste com o excluir também Para ver se ele vai deixar o campo Isso Bom Então no botão inserir Vou Jogar na tabela na posição E aí Só for Setar o campo J Formatei Test Test Null Então vou definir o texto como Null Vazio Posso fazer isso daqui também No excluir Excluir E no cancelar também E no cancelar também Vamos lá Executar novamente Vamos inserir Outra filé Preço Preço 19 Reais Unidade Quilo Salvar Se eu vim aqui E altera os valores Se eu inserir mais um, está no plano Então Colocar o óleo 18 Reais Aquilo Salvar Cancelar Está ficando branco E Vamos excluir aqui Excluir Sim Beleza Excluiu Ficou branco Então Pelo menos aqui no campo de preço Ele está formatando os valores corretamente Está faltando ainda A questão da tabela Aqui para ser formatada Bom Na próxima aula A gente vai fazer a formatação de tabela E Bom É isso Então até a próxima Um abraço Vamos lá Vamos lá